Até com chuvas, as equipes do IBGE estão seguindo com o teste nacional do Censo 2022. Tem calçada, tem meio-fio, tem boca de lobo, tem rampa cadeirante, tem ponto de ônibus, tem ciclovia ou sinalização para bicicleta, enfim, é uma radiografia da infraestrutura urbana de cada cidade. Dona Irene respondeu as perguntas que são computadas de forma eletrônica. Eu respondo todas as perguntas que me perguntam. Apesar disso, como muita gente, ela não sabe exatamente o motivo desses questionamentos. Eu não sei qual o motivo, qual é o interesse. O último Censo do IBGE foi realizado em 2010. Por isso, a pesquisa é mais que necessária para fazer um raio-x do país e atualizar os governantes sobre políticas públicas necessárias para melhorar a vida da população. Quantidade de moradores, homem e mulher, urbano e rural. O município de Damolândia foi escolhido por ser pequeno. Com isso, as equipes do IBGE planejam concluir todo o trabalho de teste em 25 dias. A partir daí, terá um exemplo de como fazer a pesquisa, que começa de fato em 1º de junho de 2022 em todo o estado e também país. É um município que foi escolhido pela sua localização, próximo aqui da nossa sede do IBGE, portanto, facilitando o nosso acompanhamento, o nosso deslocamento para lá, em relação às nossas equipes, mas também por conta da sua situação de vacinação. Como alerta de segurança, é bom ficar claro que em Goiás, esse trabalho vai ser feito agora só em Damolândia. Por isso, nos demais municípios, as visitas dos pesquisadores do IBGE só acontecerão a partir da metade do ano que vem. Nesse momento, Damolândia é Goiás em relação ao teste do Censo 2022.